De tudo que vem te dizer Você bem pode imaginar O que é sofrer, sofrer E ter que desanimar É a luta dessa hora É meu coração que chora E o amor, o olhar Na terra que te viu nascer Quem sabe te veja andar Quem sabe te veja ter Algum lugar pra ficar É meu coração que chora É o paraíso agora E o amor, o olhar Não existe futuro No escuro do seu olhar Quero o paraíso agora É meu coração que chora E o amor, o olhar Ah, quem viva o futuro Eu não posso mais esperar Ah, quero o paraíso agora É meu coração que jora O amor sem olhar Ah, quero o paraíso agora Ah, quero o paraíso agora